Pessoal, olha só. A colega fez uma colocação muito interessante. Vou fazer uns exemplos de logaritmo, não me custa, porque é muito similar a ideia, às vezes a equação logarítmica acaba numa equação exponencial. E dou uma dica, na semana passada, teve gente do SEMI que tinha pedido também alguns exercícios de logaritmo. Eu acabei gravando uma aula de logaritmo. E foi exatamente na semana passada nesse horário, então se tu procurar no vídeo que está caindo hoje, já deve ter caído, se tu procurar por 6.11.2014 na data, tem lá a primeira aula da tarde, é uma aula bem completa que eu falei em todos os tipos de logaritmo e fiz um exemplo de cada, bem resumido. Então dá para ir lá, está acessado se quiser. Vou fazer uns exemplos de logaritmo e vamos falar de escalpamento de matrizes para pelo menos saber que essa ferramenta existe e ver aí se vale a pena gastar energia nela para aprender essa parte aqui, bem interessante. Vamos nos exemplos de logaritmo. A primeira coisa de logaritmo que pode aparecer, é o cara pegar um logaritmo e tentar deixar ele bem feio para eu amarelar, entendeu? Para eu chegar lá e, meu Deus, não vou conseguir fazer isso. O cara vai lá e coloca algo desse tipo assim, determine o logaritmo. Então o que o cara faz numa hora dessas? Fica calmo, igual a x, e aplica a definição. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. 1024 é o que eu peço para o pessoal não sempre decorar, certo? Porque ele vai aparecer nessa parte. O 025, peço numa moneda de 25 centavos, que é um quarto de real. Passa o 7 dividido, 2 na 10 sétimos. 1 quarto é 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, invertendo, 2 na menos 2, 2 na menos 2x é igual a 2 na 10 sobre 7. Menos 2x é igual a 10 sobre 7. Passa dividindo, x é igual a menos 5, 7 atos. Menos 5, 7, não tem atos. Esse é o número 1, certo? Às vezes é isso que o esticulário faz, ou ele dá uma tripa dessa somada. O aluno tem dificuldade de perceber que ele pode igualar uma x resolver, igualar o outro a y resolver, igualar o outro a z resolver e depois somar tudo, certo? Então, um monte de questão é só saber a definição. Tipo, os poucos momentos, ou seja o diferente de algum momento que eu somo o f primeiro e depois o u? Nem sempre. Parabéns pela tua pergunta. Nem sempre. Uma das propriedades dos logaritmos, vou colocar aqui uma lista das propriedades, já que vai começar a usar as propriedades. Uma das propriedades é que o logaritmo de um número qualquer a, elevado a n. Quando a base desse logaritmo é o próprio a, a resposta disso já é o n. Certo? Mas tem uma outra propriedade, quando o logaritmo é expoente. Quando ele é expoente, se esse cara aqui, por exemplo, for w, se essa base é o próprio k aqui, é w também a resposta. Você vê que é interessante. Por quê? Porque o que é aquele logaritmo de w da base k? é o número que se for expoente de k vira w. Se eu pegar esse número, que se for expoente de k vira w, e colocar ele como expoente do k? Tá lá. Certo? Então é uma coisa que às vezes, apareceu o logaritmo no expoente, eu primeiro investigaria se tem como deixar esse igual a esse. Aí o vestibular, para não deixar muito na cara, ele faz tipo assim ó, 25 log de 7 na base 5. O cara achava que pena, putz, aqui fosse 5 ia detonar. Mas aquele cara pode escrever o 25 como 5 ao quadrado, potência e potência, multiplica os expoentes, e a ordem dos fatores vão alterar o produto. Eu posso passar o log de 7 na base 5 para dentro, e o 2 para fora. Ficou do jeitinho que eu queria, então essa parte aqui dá 7 ao quadrado, que é 49. Beleza? Então é um exemplo clássico de aplicação. Pode acontecer aquilo que tu falou, tá? De o logaritmo estar lá em cima, tu primeiro tem que resolver aquele logaritmo, aí com aquela resposta virou o resultado, tu continua a tua vida. Certo? Mas eu vou te falar, o mais comum quando o logaritmo é expoente, essa propriedade aqui é muito assustadora, os caras não se deram o trabalho de decorar ela, né? O exponencial já é chave, com a tua logaritmo lá. É que o que tem mais uma, na verdade, ela sempre fica com esse logaritmo assustador, mas um número mais diferente, aí o tempo para resolver a questão seria... Exatamente. Então, se começar a ficar muito, muito ruim a conta, é possível que a gente não tenha enxergado, certo? a solução mais adequada. Para aproveitar aquilo que a gente acabou de discutir, uma outra questão famosa do logaritmo é assim, log de x na base 3, ao quadrado, menos... menos 12 log de x na base 3, mais 27 igual a 0. Ele pode dar uma embaralhada nisso, para não ficar tão na cara que a equação secundal. Tu joga todo mundo com um lado só, se tiver embaralhado, deixa o cara ao quadrado primeiro, depois o cara aqui não está ao quadrado, vai no cantinho bem organizado, e diz que o log de x na base A é a primeira letra do teu grande amor, certo? Y, no caso... E aí, tu faz a troca de variável, perdão, fez a troca de variável, resolve a equação de segundo grau com toda a calma do mundo, depois que tu resolveu a equação de segundo grau, já acharam as raízes, multiplicar os 27 somados 12? Parabéns, garoto! 3 e 9? Aí ficou log de x na base 3 é igual a 3? Aplica a definição, x é igual a 3 na 3, x é igual a 27, enquanto o outro ficou log de x na base 3 é igual a 9, ficou 3 elevado a 9 é igual a x que a outra virgem não popular aí. Na verdade, se eu fazer 27 vezes 27 vezes 27, né? 200 e... 729 vezes 27. É isso aí, outra questão clássica. Porém, tem outras questões que não são nem só aplicar a definição, nem resolver o meu passando de segundo grau, que exigem outras propriedades logaritmicas. Vou fazer mais dois exemplos clássicos. Dá para fazer mais dois clássicos antes de a gente bater um papo sobre escalonamento de matrizes. Então, vou emendar aqui a parte de logaritmo. Dois últimos exemplos para a gente falar um pouquinho de escalonamento. Olha só! Propriedades que nós ainda não usamos. Logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B dá para transformar em logaritmo de A vezes C na base B. Logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B nós transformamos em logaritmo de A sobre C na base B. E a famosa mudança de base. Você tem um logaritmo de A na base B e a base B não te interessa, porque é uma outra base, uma base C. Você pode realizar essa mudança, mas você vai transformar um logaritmo em uma divisão de dois logaritmos, ambos com a base desejada, que você escolhe. Só que o logaritmando do cara de cima tem que ser igual ao A e o logaritmando do cara de baixo tem que ser igual ao B. Mudança radical foi o fato de a base ter virado o logaritmando do sujeito de baixo. Essas propriedades é que eu vou acabar incrementando nas equações logaritmicas que nós estamos vendo. Inequação logarítmica é a mesma ideia da inequação exponencial. Base do logaritmo maior que 1 na hora que não corta os logaritmos igual aos logaritmados mantendo a seta. Base do logaritmo menor que 1 inverte a seta na hora de cortar. É exatamente a mesma técnica. Uma situação que é muito legal é essa aqui. O cara vai lá e bota uma coisa assim. Lembrando, hein, galerinha, quando o logaritmo não tem base é porque é base 10, certo? Calcule o log de 81 na base 25 multiplicado pelo log de 5 na base 27. Só que ele nem fornece nada. Ele só diz isso. Cara, bases doentias, não vem com essa. Tudo base 10. Vamos fazer a mudança de base tudo para base 10. Estou transformando um logaritmo em uma divisão de dois logaritmos. Não estou escrevendo a base porque quando é 10 não precisa escrever. Por isso que a gente adora usar a base 10. Vai de arte. Log de 5 sobre log de 27. O 81 dá para fatorar, né, galera? Dá para fatorar e escrever 3 na quarta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 3 na quarta. E o 25? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. E o 27? 3 lá. Terceiro. E olha a propriedade que a gente viu aqui. Esse expoente, quando esse cara é igual a esse, né? Aliás, isso não precisa... Isso é verdade o que eu escrevi. Está errado. Está absolutamente verdadeiro. Mas tem uma outra propriedade, que é o seguinte, log de A na N na base B. Eu posso pegar aquele N e jogar ele para frente. Fica N vezes log de A na base B. Na verdade, foi o que eu fiz. Esse N veio para frente e log de A na base A dá 1, né? N vezes 1? N. Um amigo meu, uma galera não esquecer disso, ele falava que era dar um tapa no expoente. Dava um tapa no expoente, ele... Bum! Cai ele na frente. Certo? Aí a utilizada mais nova, fala, agora dá um tapa para você. Bum! E aí, na frente. Ela ia ficar toda boa. Então, vamos dar um tapa. Bum! Aí ele vem, para com ele na frente. Fica 4 vezes log de 3 sobre, por favor. 2. 2 log... 2 log... 2 log... 2 log de 5 sobre... 3 log de 3. Log de 3 dividido por log de 3? 1. Log de 5 dividido por log de 5? 1. Sobrou 4 dividido por 2 dá 2, né? 2 terços sobrou. Magicamente, os logaritmos se cancelam e dá um número bonito. Então, essa aí é a clássica. Logaritmos bases do mal. Bota tudo com a base 10. Fatora os caras. Dá o tapa para jogar o número para frente. Vai cancelar os logaritmos satanitos. Olha, eu acho que o que eu mais vejo cair no vestibular, assim, dessas questõezinhas clássicas de logaritmo é essa aqui, ó. Como essa é clássica? É tão clássica que o cara chega a decorar os valores que eles colocam. O cara está lá e fala assim, ó. Sabendo que o log de 3 é aproximadamente 0,48 e que o log de 2 é 0,3 ou 30, determine o log de 216. Essa é a clássica. O que o cara faz nessa ordem? Eu vou pegar o 216 com muita fé e vou fatorar. Divide por 2, 108. Divide por 2, 54. Divide por 2, 27. Divide por 3, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Ficou 2 na terceira vezes 3 na terceira. Coincidência, coincidência. Ficou log, então, eu tenho direito de colocar no lugar 216, 2 na terceira, vezes 3 na terceira. Propriedades logaritmo. Se a soma eu posso transformar no produto, o produto de logaritmandos eu posso transformar na soma. Cuidado que no vestibular ele vai botar aqui vezes e aqui menos e aqui mais, e a gente pergunta se é verdadeiro. Trocar isso aqui por mais e isso aqui por vezes, deu errado. 2 na terceira mais log de 3 na terceira. Dá uma tapinha, ou tapão se preferir. O 3 log de 2 mais 3 log de 3. E ele forneceu para a gente que o log de 2 vale? 0,30. E que o log de 3 vale, isso é uma aproximação, não, aproximação da galera, 0,48. 3 vezes 3, 9, dá 0,9. 3 vezes 8, 24, vai 2, 12, 13, 14. 1,44, o que dá 2,34, aproximadamente. Isso faz a calculadora que vai obter 2,3 ou alguma coisa. Bem legal. Uh! Pouca coisa. Agora, eu vou só apontar a história do escalonamento de matrizes. A ideia é relativamente simples, cara. Só que para tu ficar realmente fera, né, exige algum exercício. Mas só para tu saber que existe e poder argumentar alguma coisa sobre isso, ou optar de repente, nem dar uma treinada, vamos apresentar. Vamos apresentar.